Olá meus amores, tudo bem gente com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso cantinho Estou saindo agora com o Tuti, vou no banco para resolver a entrada da minha rescisão, não sei como é que fala Seguro, se tem direito ou não, não sei Então vou lá ver se tem direito para dar entrada Vou sair com ele para resolver outras coisinhas também Hoje está bem corrido, graças a Deus Hoje é o grande dia Hoje a gente já está... como é que fala? Na reta final, né? Hoje é o último dia aqui praticamente A viagem É, mas não a definitiva ainda Como vocês sabem, a gente vai estar indo para poder... Conhecer lá o lugar, né? Conhecer tudo certinho, tirar as dúvidas E depois a gente volta para cá E vem resolver as questões que vão ficar pendentes aqui, né? O apartamento... A gente ainda não sabe como vai fazer com o carro, né amor? A gente não sabe ainda como que vai... Os móveis, tem muita gente falando que... Poxa, agora que você conseguiu só, deixou tudo do jeito que você queria Vai deixar tudo aí? Não, a gente não vai deixar Se o apartamento fosse nosso, aí é outra história Mas como o apartamento é alugado, então a gente vai decidindo o que vai ser feito, né? Sim, verdade A nossa amiga, ela disponibilizou um caminhão para estar levando as coisas para lá se a gente quiser Mas ela falou que não tem muita necessidade Porque já está tudo imobiliado, né? A casa ou o apartamento já é imobiliado Então tudo isso a gente vai resolver, né? A gente tem que voltar para resolver essas questões Verdade E outra coisa também, gente Muita gente perguntou se era... O TUT já respondeu, né? Se o apartamento era nosso, se não era Então, é alugado, né? E em questão de multa, essas coisas tem contrato, né? No cartório também Vamos ter que pagar aquela multinha, né? Lógico Porque a gente está saindo antes do prazo do... Que eles determinam, né? Para sair para a entrega do apartamento A gente vai pagar uma multa Já tem o calção que eu fiz, né? Quando eu aluguei Também não foi barato Então vai ser tipo um elas, por elas Porque a gente tem um valor mais alto lá, né? Na mão dele também Aí eu dou a parte que resta pagar Eu já dou também, né? Vamos deixar o apartamento do jeito que a gente pegamos Eu vou ver se ele quer que tira aquela cor da parede Mas provavelmente ele não vai Ah, ele vai Sei lá, né? Vamos ver se ele vai querer deixar do jeito que está Porque o apartamento, assim, a gente está muito bonito Está tudo branquinho, acabamos de pintar, né? Se ele deixar, a gente deixa do jeito que está Se não, a gente pinta, né? Porque a gente tem tinta, tem tudo em casa E a gente só... A gente tem para cima Tampa os buraquinhos que tiver que tampar, né? Devido a gente furou para colocar o móvel, essas coisas E é isso Vamos no banco agora E o que mais? Vamos aproveitar já para falar a respeito de onde nós vamos, né? Para onde? É, o povo vai estar aí Todo mundo doido Tem gente falando que nós estava... A gente estava fazendo suspense para ganhar visualização Não é, gente Na realidade, eu conversando com a Soraya A gente não queria nem falar a respeito disso hoje Mas para acabar com isso logo Então a gente já vai falar E não, a gente não está fazendo suspense Porque a gente queria fazer uma surpresa para vocês Quando chegassem lá A gente ia mostrar Então quando tivesse que a passagem na mão Que a gente vai pegar ainda hoje E se der, a gente já mostra nesse vídeo Se não, fica para o próximo É para fazer essa surpresa para vocês Enfim, eu vou deixar a Soraya falar para onde nós vamos Mas com certeza muita gente acertou É um lugar muito legal, muito bacana Na verdade, teve muita gente que falou que a gente ia para fora do Brasil Mas não é, gente Ainda não A gente falamos que era no Brasil, né? E muita gente está falando que a gente vai para Portugal Não é não, tá, gente? Aqui no Brasil mesmo Vamos para o Paraná, gente Vamos para o Paraná Vamos dar um pulinho ali no Paraná Curitiba, né? Curitiba Muita gente acertou O pessoal torcendo Nossa, tomara que vocês venham para cá Que é um lugar muito bom Vai ficar perto da gente Tem gente que quer conhecer nós também Que são lá de Curitiba E nós vamos para um local assim, gente Sem igual, viu? Um local muito bonito, muito gostoso A gente já percebeu bastante a respeito Eu e a Soraya ficamos, né? Encantados, né? Viajando no Google, no YouTube Enfim É verdade, gente O lugar é muito bonito Bem bonito mesmo Nossa, fiquei impressionada Como aquele lugar é bonito E eu falei Meu Deus, né? Que Deus continue nos abençoando Nos guiando, né? Porque a gente está tudo Se vai estar Da mão do Senhor, né? Está tudo na direção do Senhor O que Ele falar para nós fazer É o que a gente vai fazer Se Ele falar Vamos ficar Se falar vai, vai Ele já tem falado Então A gente está assim, gente Tudo que a gente está fazendo Está sendo pela orientação do Senhor Jamais que eu vou Largar minhas coisas para trás Para ser uma aventureira Isso aí Deus me liga Jamais, né? A gente tem que ter o pé no chão Para a gente não fazer besteira E se arrepender lá na frente Tanto que nós estamos indo lá Para conhecer Para ver tudo certinho A gente não está deixando nada para trás A gente não está deixando nada para trás Para... Vamos Já está As contas aqui Vai ficar tudo paga Tudo certinho E quando chegar lá Vamos ver Vamos conhecer A nossa amiga também Que pessoalmente A gente ainda não se conhece Vamos ver as ideias Se vai casar Bater tudo bonitinho E depois a gente volta Resolve E vamos de vez Para essa nossa nova 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 vida Vamos dizer assim Porque Eu até comentei isso com vocês Não faz muito tempo Que eu e a Soraya Estavam conversando em casa E eu perguntava Será que São Paulo já não deu Que tinha que dar Vamos tentar outra coisa A gente já não Estava pagando aluguel Então é mais fácil Se for pagar aluguel A gente paga em outro lugar também Não tem problema Mas é isso Vamos aguardar Vamos Esperar aí O decorrer dessa história Estou bastante ansioso Nós estamos muito alegres A Soraya está aí Chega e escorre Pelo canto da boca Alegria Ai Jesus Nossa gente Eu estou ansiosa também Todos nós Estamos A Beatriz também Está bem ansiosa Já para ir Para conhecer o lugar E é tudo novo Para a gente A gente fica Assim Como é que eu posso dizer Uma expectativa Muito grande A gente fica Uma expectativa muito grande Essa é a palavra Expectativa muito grande Porque para a gente É tudo novo A gente nunca saiu Aqui de São Paulo Para lugar nenhum E a gente está Logo Que aconteça logo Como é que a gente A gente vai logo Mas graças a Deus Deus proveu E vamos lá conhecer Graças a Deus E Deus está dando Essa oportunidade Para a gente conhecer o lugar Se a gente gostar A gente vai ficar Se não A gente volta E damos segmento Aqui em São Paulo A gente está indo lá Para a gente conhecer mesmo Para ver como que é a proposta Para ver Vamos estudar As oportunidades Nossa essa rua está cheia Que buraco Meu Deus do céu Dá até medo De passar do lado Pensando que vai caindo A gente vai estudar As possibilidades E vamos Seja o que Deus quiser Na nossa vida O coração está mil É isso pessoal A gente vai para Curitiba Parabéns a todos Que acertaram O povo chamou a gente De malvados Não é malvado A gente precisa Ter certeza das coisas Também A gente pode jogar no ar Se a gente vai para tal lugar E depois Não acontece E você fica tudo frustrado Falando que a gente quer Ganhar visualizações Quer ganhar isso Quer ganhar aquilo Mas não é A gente estava estudando As possibilidades Para contar para vocês A gente vai chegar aqui A gente vai para tal lugar E já colocou Para onde a gente vai E não dá certo Aí você fica aí Triste com a gente E isso Então vamos para Curitiba Quem morar em Curitiba Vamos ter oportunidade De nos conhecer A gente marca encontros Naquele lindo parque Parque com meu nome Jardim Botânico Jardim Botânico Olha que lugar lindo Para a gente se conhecer Marcar encontrinhos Já pensou? Então quem mora ali Por Curitiba Vamos marcar encontros Ali no Jardim Botânico Ai gente É muito bonito mesmo E hoje Foi hoje ou foi ontem? Foi aniversário de Curitiba? Foi ontem Gente aniversário de Curitiba Ontem Pena que nós não estivemos lá Para poder comemorar Junto com eles Com certeza Ô minha tia Cuidado Com certeza O lugar estava bem bonito Estava curtindo Algumas coisas lá Fiquei minha Correpanha no Instagram Já vi que eu estava Curtindo lá Algumas coisas de Curitiba Quem foi ligeiro Vai saber E a gente ia saber Que a gente estava Indo para lá A gente está se programando Também para a gente Ir para Florianópolis Mas se Deus quiser Também a gente vai lá Mas aí é a passeio É a passeio Então a gente não é Para morar não A gente vai para conhecer mesmo O negócio de ir cigano Não é comigo não Tem que escapar Para lá e para cá Vamos para um lugar Se estaciona E pronto Logo logo A gente quer conhecer Curitiba Também Diz que está muito bonito lá É Florina Florianópolis Está muito bonito lá Então a gente vai ver gente A gente vai conhecer Para ver os lugarzinhos assim Fazer essas viaginhas Se desbate de volta Quando a gente ir Tem muitos pontos turísticos Em Curitiba Que a gente quer conhecer Nossa eu estava vendo Cada lugar Cada lugar bonito É muito bonito E é isso gente Nos acompanha aí Estou chegando aqui já no banco Tomara que dê tudo certo Você vai ficar comigo né É eu tenho que ir lá Buscar o computador né Você vai ou você vai ficar me esperando Não sei Vou deixar você entrar no banco Vou ver você ver se tem muita gente Se for demorar Eu vou lá Senão eu te espero E depois você vai comigo É isso gente Nos acompanha Depois mais coisas A gente vai mostrando Durante o nosso dia aí A gente tem que ir lá Buscar nossas passagens também Nosso ticket né Não é passagem que fala É ticket do avião Ticket de embarque Eu não sei É a primeira vez que vão mandar de avião Tá gente Nosso ticket de embarque Eu já estou misericórdia pensando aqui Ai coração da minha Gente A gente não caminhava A gente é minha E aí mais tarde Depois do meio dia Vamos sair de casa Pra gente ir lá Buscar o nosso ticket E é isso gente Nos acompanha Eu vou mostrando tudo pra vocês Tá bom Bom gente Estamos voltando pra casa já Tentei resolver Mas não resolvi nada Tem que dar a entrada Do seguro Pela carteira digital Ou ir no poupa-tenta Só que enquanto hoje Não dá tempo mais De fazer nada Estou esperando Pra gente já sair Então vamos Estou voltando pra casa Barulho né Estamos voltando pra casa Depois eu tento resolver Esse negócio aí Pela carteira digital mesmo Se eu não conseguir Eu vou no poupa-tenta Tem que ir no poupa-tenta Não é o nome? Eu falei? Acho que é poupa-tenta É poupa-tenta Mas acho que no poupa-tenta Também resolve Mas depois eu vou lá Com mais calma E resolvi isso Tá vamos voltar pra casa agora Já é quase Vem a noite Vem lá Bom gente Já chegamos em casa Dona Soraya me fez Uma fuleiragem hoje Chegou aqui em casa Foi procurar os papéis Que tinha levado pro banco Cadê os papéis? Calma Aí tive que voltar lá de novo Pra buscar os diapos dos papéis Esqueci gente Hoje natural É né? Faz parte né amor? Faz parte Enfim Aí nós estamos aqui agora Aguardando a liberação Lá das passagens Tá bom? Enfim pessoal Aí nós estamos esperando A nossa amiga Falar o horário Pra gente poder ir lá Buscar as passagens Tá bom? Estamos bastante cansados O dia hoje Foi bastante corrido Resolvendo bastante coisa Bastante coisa Um passo E pra baixo Danado Aproveitei que hoje Era minha folga E deu pra resolver tudo E conforme for A gente vai manter vocês Informado Mais ainda Sobre a viagem Agora vocês já sabem Acabou o segredo Acabou sim Curitiba Lá vamos nós Agora só tem que aguardar mesmo Porque a gente está esperando Só mesmo ela liberar mesmo As passagens A gente está só aguardando isso Pra gente viajar É isso Tá bom gente? Esse vídeo vai ficando por aqui A gente vai se despedindo de vocês Agradecendo a companhia As orações As torcidas Deus abençoe a vida De cada um de vocês Tá bom pessoal? Nós estamos bastante alegres Estamos muito ansiosos demais Esperando bastante por esse momento E tudo é permissão de Deus Né? Deus abençoe vocês A gente agora vai falar a verdade Nós vamos dormir Porque nós fomos dormir tarde ontem Acordamos cedo hoje Então Tá acabado Obrigado gente Deus abençoe Fique na paz do Senhor Jesus E até o próximo vídeo Beijo meus amores Fique com Deus